Hoje é dia de vingança Salve, salve galera! Passando pra avisar que hoje é dia de vingança Pô, foi palha essa É o seguinte galera, hoje é dia de vingança, tá ligado? Dia de vingança porque é o seguinte, Sandoca do Mel Vocês tão espertos que Sandoca do Mel já raspou meu bigode, né mano? Tão esperto, pra quem viu aí, tá esperto que ela raspou meu bigode Tá ligado? Mas seguinte meu bigodinho aí, desde quando, desde os 13 anos que eu deixo ele crescer, tá entendendo? E mano, foi muita cebola podre e maionese pra ele tá desse jeito, tá entendendo? Então hoje mano, hoje, hoje eu resolvi me vingar da Sandoca Tá entendendo? Esperei a melhor hora Ela tá, ela tá trabalhando Eu pedi a chave dela, pra me ficar lá um tempo enquanto a lotérica abria, tá ligado? E seguinte, o que eu peguei Tchau Sandoca Foi um prazer te conhecer É o seguinte galera, eu ia pegar essa boneca, ia cortar o cabelo dela, pintar e tudo pra ser a vingança Mas seguinte, achei muito pesado Então o que eu resolvi fazer, resolvi pegar a boneca da Sandoca A boneca que ela mais gosta é essa aqui mano E seguinte, resolvi doar pra alguma meninazinha A primeira menina que eu encontrasse na rua, eu ia doar Eu ia doar, tá entendendo? Tô vendo uma meninazinha ali Entendeu? Então a primeira menina que eu encontrasse na rua, eu ia doar essa boneca Tu é doido mano, essa daqui vai, tenho certeza que a Sandoca vai ficar desesperada mano E eu vou apanhar, é claro Uma vingança que era pra ser minha, mas Quem vai apanhar é eu, quem vai sofrer é eu Mas, como eu sei que ela vai ficar bastante, muito triste mesmo, bastante mal Talvez ela até chore, porque pra quem não sabe a Sandoca do Meldi é louca por boneca mano Louca, louca, louca mesmo, entendeu? E quem tá me ajudando nessa trollagem aqui galera, é a Bem Miquet, olha aí ó Quero agradecer aqui então a Bem Miquet Kids Pra quem não sabe, essa aqui é a boneca do sonho da Sandoca É a boneca do sonho dela, essa aqui é uma boneca Bebê Rebolt Uma coisa assim, sei lá o nome dessas porra Bebê Rebolt Uma boneca dessa mano, é mil e pouco mano Mil e duzentos, mil e pouco por aí mano E a Bem Miquet Kids doou Essa aqui especialmente pra gente fazer a trollagem pra Sandoca Como ela vai ficar muito mal com a filhinha dela aqui né Então ela resolveu Eles doaram essa aqui Pra mim tá fazendo essa trollagem aí Bem Miquet Kids Muito obrigado aí pela doação Tenho certeza que a Sandoca do Meldi Depois desse trauma que ela vai viver aí Ela vai ficar feliz Porque essa aqui é a boneca do sonho dela mano Valeu Bem Miquet Kids Tamo junto, bora lá pra trollagem Primeira menina que eu achar aqui na rua mano Vai ser sal Agora eu vi uma meninazinha bem aqui mano Ô senhora Tem alguma criança aí, nenenzinha Uma meninazinha Só o neto que eu tenho Neto? Mas é menino Menino Ah tá Eu tenho menina Tem uma menina? Quantos anos ela tem? Tenho duas meninas Quantos anos ela tem? Tenho uma de cinco e uma de dois Mas ela mora onde? Ela mora bem ali Na Vale do Benadinho Do que era? Não é que eu tô fazendo um vídeo aqui De uma trollagem E eu ia doar essa boneca aqui Com alguma criancinha Uma menina Só que como elas são irmãs Já vai ter briga né O meu é só um neto É, mas é só essa boneca mesmo Entendeu? Ela é linda Ela mora nessa rua aqui Aí se eu já for lá Já vai ter briga né Tem naquela rua aqui também ó Tem aqui nessa rua aqui? Pode dobrar essa aqui Uma direto na Carla Azul Também tem uma menina lá também Tem uma menina assim Que aí não tem tantas condições Entendeu? Ah Bem humilde mesmo Se eu tivesse duas Eu ia doar as duas pra sua filha Mas como eu sei que vai ter briga Se eu tivesse um carro também É, um carrinho Mas em breve eu tô fazendo isso Deixa aqui atrás É, procura por aí que tu acha Beleza Ó galera Achei uma meninazinha ali O pai dela construindo aí Barraquinho de palha Vou chamar ela E meninim Eu ia dar uma boneca É, eu ia dar uma essa boneca pra ela Dá uma boneca com o rapaz lá Gostou? Fala assim Obrigado Sandoca do Melody Pela boneca Ah, quase mesmo? Obrigado Sandoca do Melody Pela boneca Obrigada Como é mesmo? Sandoca do Melody Pela essa boneca que você me deu Sandoca do? Do Melody Melody Obrigada por me dar essa boneca Ai caramba Já foi sal Já foi sal Aí ó E olha os funzinhos aí Pera aí Pera aí Deixa eu baixar aqui Já abre E aí? Tá bom? Beleza? Dá mano Aquele jeito Tá Fãzão? Vocês são fãzão? São São Com certeza Faz a risadinha então aí Essa aqui é brava Essa aqui é brava Olha aí Da hora Da hora Moleca E aí O que é que vocês estão aprontando? Ele tá brincando aí É? Ele falou de agora Pra tua mãe Você pode fazer um vídeo contigo Tá aí ó Já vão sair lá no canal Do YouTube aí ó Beleza? Tá Falou E cadê a Sandoga? Já tá lá na casa? Tá Já tá lá já? Tá Já Vai rir Vocês agora Vocês agora Pode ir Valeu Valeu Mano Dizendo a garotada Que a Sandoga do Melo Já tá aqui Já tá mesmo A casa dela Já tá aberta Então é o seguinte É que vocês já estão aqui mano? Tá Eu vou ter que dar um jeito lá De esconder a câmera E mostrar o vídeo aí Da meninazinha pra ela E Começar a trollagem Trollagem não A vingança né? Beleza galera Vou tentar esconder por lá Mãe 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 O que é Thiago? Vai começar? Vem cá ver como ficou o vídeo aqui Da meninazinha aqui Que vídeo? Vem cá Vem cá Não me fala Thiago Tô escrevendo Tô ocupada Tô estudando O que é? Tá aqui já O que é? Olha aí o vídeo da meninazinha Obrigado Sandoga do Melo Deu a boneca Obrigado Sandoga do Melo Deu a boneca Não acredito Thiago Cadê minha boneca dali Thiago? Ai Deu a meninazinha Por que que tu deu minha boneca Thiago? Ai Thiago Eu não acredito não Ah Tu só veio me estressar pra cá Sinceramente Eu não acredito que tu deu minha boneca Por que que tu não comprou uma pra te dar hein Thiago? Hein? Por que que tu dá as coisas que não é tua Thiago? Hein? Por que que tu dá as coisas que não é tua? Eu te mandei Eu te mandei tu dar minha boneca daí Por que tu não comprou uma e deu? É Minha boneca que eu mais gostava Não acredito nisso não Thiago Dá uma raiva Tu só veio pra me estressar pra cá A senhora vai chorar por causa de uma boneca agora É a minha preferida porra Não te mandei tu dar minhas bonecas Por que que tu não falou Eu vou comprar uma Xiii Pô E a meninazinha ficou feita Cala a boca Thiago Cala a boca Vai te embora pra periferir Vai Tu só veio pra me estressar pra cá Tá Não lembra quando a senhora raspou o meu bigode? Você não lembra? Cala a boca Thiago Eu vou te quebrar na sandália Já já Cala a boca Tu tá fazendo graça da minha cara? É Não lembra? Tá fazendo graça da minha cara? Peraí mãe Tá fazendo graça da minha cara? Peraí Droga Xiii Por que que deu minha boneca Thiago? Eu te mandei tu dar Tudo tu mexe que não é da tua casa? Não dá conta de pático Por que tu não comprou uma Que tem dinheiro Por que tu não comprou uma E deu Não minha filha Mas quem te deu essa boneca foi eu Não interessa Deu já deu Sai de cima do meu urso Pois é Deu já deu Já dei pra menina lá Sai de cima do meu urso Thiago Sai Sai de cima dele Sai Pô você me bateu em uma opanca Por que tu deu minha boneca? Não te mandei tu dar Mexer nas minhas coisas Tu vai dar um jeito Vai comprar uma igualzinha Tu vai ver Peraí que eu vou lá buscar Cala a banca Thiago Vai buscar mesmo Não te mandei tu dar Pode ir lá Vai lá e pega Aí diz que tu vai comprar outra igual Eu não te mandei tu dar Minha boneca Não te mandei Tá porque elas são minhas companhias aqui Eu não te mandei tu dar Vai buscar minha boneca Tch Boneca velha dessa Não é nada de velha Não é nada de velha Não é nada de velha Eu não te mandei tu mexer Eu que não é da tua conta Antipático Calava a roupa vai Cala a boca Thiago Vou te dar isso na tua cara Tu vai ver Tô estressada contigo Bate embora lá pra casa Vai Tu só vem me estressar pra cá Tá doida é? Pô a senhora viu a menina Se fosse menos uma menina que Eu sei Thiago Não interessa Tu tem que comprar uma e dar Não pegar as minhas e dar É vingança Cala a boca Thiago Cala a boca Thiago Cala a boca Eu vou te fazer uma surra Tu não duvida comigo não Sabe a mãe doida que tu tem Cala a boca Tu vai pegar a lapada de mim Eu vou querer minha filha de volta Tu vai ver Tu vai pegar a porrada de mim Eu não te mandei Porque tu não falou Que eu comprava uma boneca Que dava Não dá a minha Boneca velha Cala a boca Que não é nada de velha A menina vai cuidar bem dela Mãe Tá lá Um bom irmão Meninazinha Quero saber Thiago Eu não quero saber Era pra te comprar uma boneca Que dava a menina Não tu dá o que não é teu Não tu dá o que não é teu Não tu dá o que não é teu A gente só dá aquilo que é nosso A coisa dos outros É dois outros Pode buscar minha boneca Te vira Vai buscar minha boneca Vai buscar minha boneca Vai buscar Vai buscar Que eu não te mandei Tu dá Vai buscar Que eu não te mandei tu dar A boneca eu não posso mais buscar Mas a do seu sonho Tá aqui Ah não quero saber de nada Quero minha boneca de volta Olha aqui mãe Não vou olhar Não quero saber Ela não vai olhar Pô Olha aqui Esse presentão aqui Ah Quero minha filha de volta Não mandei tu dar Minha filha Tu vai te virar Tu vai comprar uma boneca Pra sua menina E vai trazer a minha de volta Olha aqui mãe Olha aqui Vem cá Vem cá Não vou Olha aqui ó Olha aqui ó Ah Olha aqui mãe Abre pra senhora ver Não vou abrir Eu quero minha boneca de volta Abre mãe Eu quero que não seja minha Só quero Abre aqui Você já abriu pra senhora ver Ai Boneca dos meus sonhos Ai Eu sempre quis ter uma dessa Mentira Olha aqui ó Bem me quer aqui Desdoou pra senhora Ah Obrigada Boneca dos meus sonhos Melhor do que aquela velha lá Não fala assim da minha filha Meu Deus Boneca dos meus sonhos Ela lembra da vingança? Aham Olha ali ó Tá filmando ali ó Lá não Tiago Olha aí galera Você é muito dengosa Tu é dois né Valeu bem me quer aqui gente Falei que ela ia amar Essa aqui é a boneca dos sonhos dela Abre aqui mãe Abre aqui pra gente ver Vem cá Vem cá logo Tu fez eu chorar Hum Vem logo aqui Tu fez eu chorar Não me fio mãe Ai meu Deus Eu tô tremendo Sabe quanta é uma boneca dessa? Quanto? Mil e pouco Ela vai pular 4 vezes 4 cavalos De cilindrada De dinheiro Eu não sei nem abrir Gente eu tô tremendo Ai eu logo rasga Não Não rasga Hum Gente do céu Tá muito linda Meu Deus Meu sonho Busca isso aqui mãe O absorvente dela Olha aí Meu Deus Que neném mais linda Caramba De verdade é Oh meu Deus Que linda Bem me quer aqui Agradece queija Obrigada Bem me quer aqui Diz era meu sonho Ter uma neném dessa Porque eu não devo Vida mulher Só eu É isso aí galera Deixa seu like aí Essa foi a vingança aí Mas infelizmente Não aguento ver minha mãe chorando não Valeu bem me quer aqui Despego a doação Valeu galera Deixa seu like aí Se você gostou desse vídeo aí Tamo junto aí Valeu Mano Mamãe tá todo bem Tá mostrando pra todo mundo A boneca Tchau 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 Tchau